Mas eu posso usar, por exemplo, o elástico no canino, de classe 2 de um lado, e triangular do outro lado? Gente, poder pode, mas o que eu quero construir na cabecinha de vocês é o seguinte, eu não quero que vocês aprendam uma receita, tá? Eu quero que vocês sejam questionadores. E aí eu pergunto de novo uma coisa, olha só, se eu usar um elástico no canino de um lado só, esse elástico vai instruir um lado? Vai. E se eu usar triangular do outro lado, esse elástico vai instruir o outro lado? Vai. Oxa, Hélio, que legal, então quer dizer que não tombou o plano oclusal? Não, tombou sim, tombou de um lado, aí você foi e tombou do outro, e aí disfarçou, ficou igual. Só que isso para o braque é aceitável. Mas para o dólico não é aceitável. Por que para o dólico não é aceitável? Porque você instruiu de um lado, instruiu do outro, o que vai aparecer aqui na frente? Gengiva. Tá bom? Então assim, a gente tem que ser questionador. Sai fora da receita de bolo. Tchau. 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 Tchau.